Era uma vez uma menina, era uma vez um dia bonito, em que a menina saiu para o meio da floresta, era uma vez o desejo e a curiosidade, era uma vez uma menina que nunca mais voltou para casa, era uma vez o frio queimando a pele coberta apenas pela roupa de brincar do dia, era uma vez o pai dizendo a filha para não brincar de aventuras na selva, e era uma vez, num instante seguinte, a culpa, porque isso era perigoso e ela não sabia, era uma vez o remorso e era uma vez um homem com muita fome, era uma vez a ausência de notícias, estariam eles apenas se divertindo um pouco com doces e guloseimas que atrasavam o seu retorno, era uma vez uma menina, de vermelho, sob a pele, que não conseguiu encontrar o caminho de volta, era uma vez a cena do abandono rondando em câmera lenta, estariam eles apenas brincando de gato mía no escuro impenetrável da floresta colossal, era uma vez fotos queimadas e a tentativa de esquecimento, era, mais uma vez, a culpa atingindo a menina com sua cor, era uma vez, a morte, era uma vez, uma cultura, era uma vez uma legião de homens que andavam pela floresta, desesperados, e a noite imensa e absoluta aumentando suas angústias sem sentido, era uma vez a vida precária de uma criança, era uma vez a luta contra a vontade de desistir, era uma vez o sexo que diziam ser culposo, mas tudo era tão triste, porque tinha que fingir que a vida continuava, era uma vez milhares de corpos, e era uma vez os olhos repletos de terra, terra que cega, terra que engole, o chapéuzinho não volta hoje. Aí o filho agora se vai virar de quase, não, moço, estou menstruada, estou sangrando muito, estou sangrando, e antes disso ele já tinha colocado a mão nas minhas partinhas, para verificar se realmente eu estava, e ele viu que eu estava, mas assim, ele não, aí o final é que ele me empurrou, vou ficar ali quatro por trás, e eu ainda continuei relutando, fiquei toda dura, toda tensa, para ver minhas pernas, aí ele ficava com uma revolta correndo assim, na parte da minha coluna, para poder relaxar os meus sangue, ele me arregou com tudo, minha calcinha ensumou, os sangue escorrendo, os meus sonhos, me solta, pelo amor de Deus, não faça isso não, eu lhe imploro, por misericórdia, aí foi na hora que, quando ele deu, a última coisa assim, me segurou, eu já me abutei a relaxer, quando eu relaxei, veio todos os meus com tudo, aí continuou, e esse outro dia, Deus, para me deixar viva, eu pedia misericórdia, eu dizia, Deus, pelo amor de Deus, me deixe viva, que acabe logo isso, pensava que ia pegar tanta doença, tanto tudo, eu dizia, Senhor, eu só quero sair disso, eu só quero sair disso, foi três minutos, a gente filmou, mas para mim, parecia uma eternidade, quando ele terminou, eu sempre me metei bem sim, segurando, ela me olhando para mim, e eu falei, tu é uma c**** gostosa, aí eu olhei para ele, e ele falou, não olha para a minha cara não, fecha a porta do carro, não olha não, porque eu te mato, e ele falou, não olha para que, eu te mato, o que eu conheço? E aí